e fala galera do YouTube aí beleza hoje mais um vídeo aqui a box um produto chegou agora também hoje pelos Correios vamos fazer um pequeno uma box aqui da da mercadoria que eu acabei de adquirir bom comprei uma interface de áudio né agora no dia 29 do 11 2019 na Black Friday e tá chegando no caso hoje aqui dia dia 11 do 12 então bora lá vamos abrir esse trem que eu tô curioso também caixa aqui lacradinha bom aqui tava só um papel em cima da do produto aqui mesmo só só é referente a meu endereço é o endereço do vendedor e lembrando que esse produto aqui no caso descrição vai estar na o link vai estar na descrição do vídeo bom vamos abrir aqui faca aí interface de áudio fazer rapidão para o vídeo não ficar muito muito comprido aí vamos tentar fazer o bem mais rápido possível para os vídeos demorado aqui só uma caixa mesmo só para proteger essa aqui eu foria o MC 440 HD bacana da Bering a caixa que o vendedor falou no caso que ela ela viria no caso já já aberta ela não vem lacrada aqui não vai dar para ver aqui o sistema de lacramento que tinha aqui segundo ele no caso abre para poder fazer a conferência antes de despachar o produto beleza aqui o manual manual tá lacrado isso aqui é muito importante para quem no caso mexe com o sistema eletrônico alguma coisa do tipo né é extremamente importante no caso fazer a leitura do do manual aqui para não ficar totalmente perdido tem muita gente que tem no caso curiosidade ou no caso dúvidas mesmo a respeito de como é que funciona o produto e vai no YouTube ou um tutorial a esquece que o melhor tutorial é legal que tem ó tá aqui ó manual então vou ler aqui quando a gente for fazer no caso um review no caso da interface aí a gente já tá mais sabido bom aqui totalmente lacradinha que vem no caso uns um isopor proteção bacana bom tem gente no caso já viu no caso alguns comentários falam assim ah que interface no caso é boa ou um gosto fala que não é aí eu tive que comprar aqui para saber se é boa ou não é mas claro que cada um tem um gosto cada um vai ter um tipo de trabalho cada um tem uma maneira de avaliar vamos ver a impressão aqui é só um que é bom então vamos ver a impressão aqui que é bom então vamos ver a impressão aqui ó um foco aqui um 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 fãmton power liga e desligo aqui se eu quiser colocar aquela sistema de chave de segurança né coisa que não adianta muito né um unterado o conector no caso midi aqui o sistema USB e aqui para ligar a fonte de alimentação Bom, mas bacana Produto Intacto Nenhum sinal de arranhado Legal Bom, recomendo pra caramba O vendedor bem atencioso Respondeu a todas as minhas dúvidas A respeito do produto Eu vou deixar o link aí Quem no caso quiser No caso adquirir a mesma A mesma não, né? Uma parecida com essa Só entrar em contato no caso Com o vendedor no YouTube Bom, então aqui beleza A embalagem no caso A interface Aqui tem mais uma caixinha Também veio lacrada aqui Deixa eu deixar essa caixa pra cá Dar o foco na câmera aqui Não deu Vamos abrir Unbox, unbox Plastiquinho Caixa vazia Aqui o cabo USB Aquele padrãozinho De impressora, né? Na casa das impressoras mais antiga Antiga não, né? Hoje em dia ainda vem bastante Esse sistema Bom, cabinho E aqui do outro lado E aqui no caso A fonte de alimentação Isso aí Agora deu foco Bacana Bom, então No caso é isso Vou dar o foco aqui de novo Então Esse aqui foi no caso Só um unboxing No caso do produto A caixa veio lacrada Bom Vou só mostrar aqui Porque tem pessoas No caso que tem a curiosidade Em saber o que vem escrito Na caixa Vou passar bem devagarzinho A pessoa que tiver curiosidade Não sabe de fato Como vem Aí tem pessoas também Que perguntam Ah, pra que serve No caso Essa interface É no caso Pra fazer uma conversão De sinal Analógico Pra digital E de digital Pra analógico Aí, ó Bacana Bom, então Esse aí foi Foi o nosso unboxing De hoje O próximo No caso Vai ser Um outro produto Adquirido aí Ou se não O próprio Review No caso Dessa Dessa belezura aqui Aí vamos testar certinho Quem tiver no caso Curiosidade Em saber Como é o funcionamento A questão De instalação Né Vou mostrar no caso O passo a passo Aqui da Da instalação No caso No computador Porque eu já vi No YouTube Que tem muita gente No caso Que tem a A curiosidade Beleza Galera Então desde já Vai deixando o seu joinha Aí caso você Gostou No caso do vídeo Se inscreve no canal Aí dá aquela força Beleza É isso aí Valeu Tudo de bom Um abraço Até mais Fui